Fala galera, beleza? Wesley Macedo aqui. Nesse vídeo eu vou falar sobre os pontos positivos e negativos dessa mesa de som AMW AM4 versão 2, 4 meses de uso, beleza? Então, não sai daí! Antes de mais nada, peço para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber as notificações para o YouTube mandar para você os novos vídeos que sairão aqui no canal. Então, vamos falar do primeiro ponto positivo nesse vídeo, que é a conexão Bluetooth. A conexão Bluetooth dessa mesa é muito legal, eu gosto bastante. Para quem não sabe, eu toco na noite e utilizo alguns playbacks, gravações aí de baixo, bateria, enfim. Então, eu utilizo o Bluetooth para poder reproduzir esses playbacks. E a conexão com o Bluetooth nessa mesa é muito bacana, ela tem uma conexão bem rápida com o meu celular, então na hora que eu ligo o Bluetooth nele e ligo nessa mesa, ela já faz a conexão rapidinho e a qualidade de som é muito legal. Eu não tive nenhum, vamos supor, nenhuma interferência ou alguma falha nesse sentido, nesses quatro meses que eu estou utilizando. Então, o Bluetooth nessa mesa é bem efetivo, bem bacana mesmo e é o primeiro ponto positivo que eu acho. Outro ponto positivo nessa mesa é essa saída auxiliar, que ela tem os controles individuais por canal. Para quem quiser saber mais como funciona, eu vou deixar os links, tanto do unboxing quanto do review dessa mesa aqui na descrição. Essa saída auxiliar, ela serve para você ligar uma caixa ativa, por exemplo, e usá-la como retorno. Então, você liga a caixa aqui e consegue ajustar por canal o retorno, né? Então, isso é bem bacana. Poucas mesas dessa faixa de preço tem essa função auxiliar, tá? Então, é uma das coisas que eu recomendo. Eu utilizei na noite também, fiz esse teste e foi bem legal, bem funcional e deu muito certo, foi bem bacana mesmo. Então, é a segunda coisa aí que eu acho positiva nessa mesa, é a saída auxiliar. Um ponto extremamente positivo, na minha opinião, é a estrutura dela também. Tanto aqui na frente quanto na traseira, ela é em alumínio, né? É uma espécie de alumínio e aqui é um plástico bem duro. Então, nesses quatro meses, ela tem... ela tá com um visual praticamente novo, ó. É claro que, modéstia à parte, aí a gente cuida bem das coisas que a gente tem, né? Mas, ela praticamente, ela tá nova, tá zera e poucas marcas de riscos e tudo mais. Porque, como eu toco praticamente todo final de semana, então eu coloco ela numa mochila, né? Vou até o local, tiro da mochila, coloco lá, estalo ela, depois guardo ela novamente, volta pra casa. Então, esse processo de ida e volta faz com que a mesa vai sofrendo ali, né? Muitas vezes, chacoalhões ali dentro do carro e alguma coisa do tipo. Então, se ela não tiver uma estrutura boa, ela pode rachar em algum momento, pode bater, pode, enfim... Acontecer alguma coisa que vá comprometer a estrutura. Então, essa mesa aqui, nesses quatro meses, ela tem se mostrado bem firme aí nessa rotina de música que eu tô fazendo nos finais de semana. E, praticamente, aí a estrutura tá bem bacana ainda, ó. Bem legal mesmo, tá? Então, ponto positivo aí pra estrutura da mesa. Então, vamos para os pontos negativos dessa mesa, nesses quatro meses que eu estou utilizando. Primeiro ponto negativo que eu acho que é extremamente importante trazer aqui pra vocês, pra quem, inclusive, quer comprar pra essa finalidade, é a interface de áudio. Eu achei negativo por quê? Porque ela tem muito ruído na gravação. Eu tentei tirar de todas as formas ali no aplicativo que eu uso no meu notebook, mas ele descaracteriza completamente ali a faixa gravada, não fica legal, e tem muito ruído, muito ruído mesmo. Então, às vezes, dá pra usar pra fazer uma pré-produção de alguma coisa, ou gravar alguma ideia de música que você tenha, dá, dá pra fazer. Mas, se você tem a intenção de comprar essa mesinha pra um home studio, pra alguma coisa um pouco mais profissional, não recomendo, tá? Porque, realmente, ele não trouxe, assim, digamos, bons momentos eu utilizando ela como interface. Então, não recomendo, e na minha opinião, a interface precisa melhorar bastante. Outro ponto negativo também dessa mesa são os botões de volume. Esses botões de volume, eles são bem frágeis. Até, ah, mas por que eu cheguei nessa conclusão? Por que que acontece? Esse primeiro aqui, ele apresentou algumas falhas recentes, né? Digamos assim, de um mês pra cá, ele tem apresentado algumas falhas. Então, por exemplo, na hora que eu vou subir e aumentar aqui o volume, eu, vamos supor, eu uso o volume aqui no 5, né? Na marcação 5 aqui. Aí, eu tô lá, usando, daqui a pouco, o ganho da minha voz some. Fica, parece que eu abaixei aqui pro, né? Mais na metade aqui. Aí, eu vou mexer nele, ele dá umas falhas. Ele tá com um problema nesse sentido. Às vezes, ele dá o problema, às vezes, não. Então, por exemplo, que nem ontem mesmo, eu, antes de ontem, né? Eu fui fazer um som e não deu problema. E eu toquei desde as 3 da tarde até meia-noite. Eu toquei em dois lugares e não deu nenhum problema. Mas, já aconteceu em outros lugares que eu fui tocar, que esse botão aqui, ele diminuiu do nada o volume. Então, eu fui mexer nele, assim, ele tava com esse problema. Então, pode ser que, nessas idas e vindas aí, de colocar na mochila, tirar da mochila, pode ter danificado alguma coisa aqui dentro. Então, eu acho, e isso até, se eu não me engano, no unboxing eu falo, que os botões são meio frágeis, né? Então, você tem que tomar muito cuidado com esses botões aqui dessa mesa, porque, senão, eles podem quebrar, eles podem, enfim, ocasionar algum problema interno em você ter aí problemas e não conseguir utilizar. Esse ponto negativo que eu deixei por último, pessoal, Eu até pensei em colocar no ponto positivo, mas eu fiquei em dúvida, falei, ah, vou colocar no negativo por algumas razões que eu vou explicar pra vocês, que é os efeitos, né? Que é esse botãozinho aqui, que ele vai girando aqui e você vai mudando os efeitos. Bom, os efeitos dessa mesa, aqui fala que tem 16. Só que esses 16 efeitos não são efeitos diferentes, são variações. Então, por exemplo, variações de qual efeito? Do reverb. Então, tem reverb, por exemplo, 1 aqui, ó, é o roll, roll 2, Aí tem variações dos reverbs e tem uma inclusão de delay nos outros. Então, são reverb e reverb com delay, só. São variações, não são, por exemplo, efeitos diferentes, né, entre si. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, eu utilizo somente o 1, como vocês estão vendo, ela tá no 1 aí, ó. Que é o efeito que eu achei melhor pra ser utilizado. Eu utilizo, geralmente, a gente utiliza ele no microfone, né, pra cantar. Então, no instrumento eu não utilizo porque eu já uso uma pedaleira que já tem os efeitos e os recursos. Mas, pra microfone, eu utilizo esse efeito número 1 aqui, que é um efeito bacana, mas são variações, tá? Então, se você for comprar achando, nossa, tem 16 efeitos, essa mesa aqui legal e tal, são variações. Inclusive, tem aquelas mesas também, algumas tem mais efeitos, algumas mostram que tem 99 efeitos e tudo mais. Mas, não se engane, é muita variação, tá? Não são efeitos diferentes. Às vezes eles colocam lá um efeitozinho, sei lá, de voz de robô, um efeitozinho diferente, mas, a maioria dos efeitos são variações. E eu tentei utilizar os outros efeitos aqui, nesses 4 meses que eu tô tocando, mas, não gostei. Não gostei, não fica legal, sabe? E os delays ali, que tem nas variações, são delays que não me agradou. Então, eu só uso um efeito, que é o efeito, né, no caso aqui o 01 é o Hall, né, Hall 1. Que proporciona aí um efeito legal, um reverb bacana aí pra você colocar no seu microfone, no seu instrumento e assim por diante. Mas eu coloquei ele no ponto negativo por causa disso, porque os outros efeitos não me agradaram e também por ser variações de efeitos, não ser efeitos diferentes. Então, por isso que eu coloquei ela aí no ponto negativo. Se você quiser saber mais sobre essa mesa, vou deixar os links aqui na descrição dos vídeos anteriores e deixe aqui o seu comentário também, se você tiver mais alguma dúvida, quiser deixar aqui no comentário. Vou ter o maior prazer de poder responder pra você, da gente trocar essa ideia, trazer novas informações sobre essa mesa aqui e pra você também tomar a melhor decisão. E num resumo geral, digamos assim, eu recomendo a compra pra você que quer fazer barzinho, quer fazer eventos, ela tem ali funções bem legais pra você fazer, né, esse tipo de trabalho. Mas se você for fazer uma gravação ou quiser comprar pra um home studio pra fazer gravações mais profissionais, eu não recomendo. Então, assim, dá pra fazer gravação no seu computador? Dá. Igual eu falei, fazer uma gravação à pré-produção, gravar uma ideia que você tenha pra você não esquecer, ok. Mas como ela tem muito ruído e tudo mais, não fica legal pra você fazer um home studio. A qualidade do som não vai ficar tão bacana. Então eu recomendo pra você que for fazer barzinho, for fazer eventos, alguma coisa do tipo, super recomendo essa mesa pra ela ter uma estrutura bacana, ter alguns efeitos, recursos, que vão te ajudar na sua performance. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou ficando por aqui. Valeu!